Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo diferente, tem um notebook aqui e tem uma tal de cheer list que falaram pra eu fazer. Eu não sei se tem avião que eu gosto, que eu não gosto, eu não sei, é completamente surpresa pra mim e vocês vão acompanhar. Vamos lá! Diretamente do museu preferido do Lito, saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então vamos lá, sem mais delongas, vocês sabem o que é cheer list? Eu não sabia, porque eu não tava acompanhando essa trend aí, mas eu achei legal. Então, sem demorar muito, vamos girar a roleta. A 320 Nel caiu aqui, olha só. Bom, o que eu acho da 320 Nel? É um avião que adiantou, aumentou a diferença que existia entre a Boeing e Airbus. Vendeu muito e causou, o A320 Nel foi o causador de todos esses embrólios aí que a Boeing enfrentou pra botar o Max voando e aí começaram todos os problemas. Então ele é um avião que vai pro modo avião aqui, ele realmente mudou alguns parâmetros da indústria, ele é uma adaptação do A320 normal e tem o seu lugar na história, como o avião que fez com que a Airbus se tornasse a maior fabricante de aviões do mundo. Eu colocaria o A320, né, que eu não sei o que que tem depois, o pessoal não me falou nada, mas eu colocaria ele ali no... pode trocar depois a posição ou produção? Tá podendo, tá podendo. Pode? Então, vou colocar ele na posição D, porque eu não sei o que que vem depois, então vamos lá. Parou na Telecena, 500 reais, uma letra. V de avião. Vamos girar a roleta. O que que veio agora? A TR-42. A TR-42, ele é um... é um outro aviãozinho que mudou bastante a história da aviação, da aviação regional principalmente. Ele é um avião que pousa em qualquer tipo de pista e ele é... tem o fato dele ser muito lento, muito barulhento, mas é um avião que faz as missões aí e conectam aeroportos pequenos a aeroportos grandes. Então é um avião que eu gosto, eu acho ele bonitinho e tudo, mas como ele foi tão importante assim pra aviação regional, eu colocaria ele na letra D, junto com a A320neo. Vamos lá, para o próximo. Parou no SBT valendo 500 reais, uma letra. T. T. T de serrote. Rolando a gireta, Airbus A380. Uh lá lá, hein? Esse avião foi uma aposta da Airbus pra um tipo de operação que acabou não dando muito certo. Ele encerrou a produção muito antes do esperado e apesar dele ser um avião, uma maravilha da engenharia, a gente não pode dizer que ele foi um avião de sucesso. Então ele não entraria assim na minha listagem, entraria bem lá embaixo assim. Apesar de, putz, é um senhor avião, mas não funcionou direito. Entre o que a Airbus pensou quando estava construindo e o que aconteceu na verdade no mercado, ele acabou. Então, entra lá, será a letra E. Próximo espinha aqui na roleta. Douglas DC-3. Putz. Se a gente considerar que a aviação como a gente conhece hoje começou porque teve algum primitivo, um avião primitivo que fez isso, esse avião seria o Douglas DC-3. O que sobrou, o excedente que sobrou da guerra em 1945, sobrou tanto DC-3 que ele acabou sendo adaptado pra um avião civil e aí a aviação comercial começou a florescer por causa do DC-3. Então ele tem um lugarzinho muito importante na história e eu colocaria ele ali na letra C, DC-3. Olha aí, Douglas DC-3. Parou no SBT valendo 500 reais uma letra. Letra I de amor. Vamos para o próximo 14 bis. Olha só. O 14 bis é a demonstração da perseverança de um homem em decolar por meios próprios, voar e pousar. Como um avião faz hoje, um avião comercial faz hoje. Então o 14 bis é extremamente importante. Eu acho que ele não é o avião mais importante pra história, né, dos primórdios da aviação. O De Moselle é muito mais importante que o 14 bis, mas o 14 bis foi o primeiro. Foi aquela centelha do Santos Dumont pra ganhar o prêmio Arquideon. Arquideon, acho que é esse o nome do prêmio. E tem o seu lugar na história. Recentemente no Flight Simulator eu ajudei a criar aí um modelo, né, em parceria. E se você tem um óculos de realidade virtual, você pode pilotar o 14 bis tendo o ponto de vista do Santos Dumont. O que ele enxergava quando ele estava sentado no 14 bis? Isso é muito legal. Então eu colocaria ele ali na letra A, 14 bis. Vamos lá, mais um spin. Electra. Aí, é sacanagem. Botar o Electra nessa história. O Electra, ele é extremamente importante pra aviação brasileira, pra Varig, pra minha formação. Então, mas ele não foi um avião extremamente importante pra aviação mundial. Assim, ele não funcionou direito. Os primeiros modelos tinham diversos problemas. E é um avião que fracassou no resto do mundo. Mas foi muito... Teve muito sucesso no Brasil. É um senhor avião. É uma máquina espetacular. Extremamente avançada pro seu tempo. E eu tenho uma paixão por ela. Paixão pessoal pelo Electra, né? Ele é o meu avião preferido do passado. Então ele entra ali, com certeza, na letra... No Super, na letra S, porque é o eletrão. Vamos lá. Spin! F-22, o Raptor. Bom, entra aqui uma aviação militar, né? Eu não sou especialista em aviação militar, mas o Raptor e todos os aviões que são feitos pela Lockheed Martin, tem alguma coisa de muito especial nele. Ele é um caça de superioridade aérea, extremamente caro. E tem coisas, tem tecnologias ali nele, que ele parou de fabricar, se eu não me engano, em 2009, cara. Tem mais de 11 anos que parou de fabricar esse avião e não tem nada tão moderno quanto ele. Agora que a concorrência tá chegando. Então tem coisas ali que a gente não sabe. Então ele é extremamente avançado e eu gosto muito de tecnologia. Mas ele não entra assim como o meu lance é aviação comercial, ele entraria ali na letra D. Beleza? Então vamos pro próximo aqui, ó. Rolando. Rolando. Insider. Tem Insider aqui, rapaz. A Insider a gente a conhece pelo conforto, pela tecnologia térmica, pela qualidade do tecido, como veste bem, como é confortável. Eu colocaria a Insider no super de todas as roupas que eu já usei até hoje. Assim, eu vou viajar amanhã à noite, ó. Vou fazer um voo de 12 horas e eu vou estar vestindo Insider. Porque é a melhor roupa para viajar. Então o Insider entra lá no super. E ó, presta atenção, tá? Que é diferente esse cupom. Se é a sua primeira compra no site da Insider, você vai ter 18% de desconto. É mole? Que aí você vai conhecer essa maravilha e nunca mais vai parar de comprar. Se você já é cliente da Insider, não tem problema. O seu desconto com o mesmo cupom, cupom LITO. Apenas LITO. Você vai manter aí os seus 12% de desconto que você tem já garantido aqui na Insider. Então ó, Insider vai lá pro topo. Pô, já pensou um avião feito com material da Insider? Acho que ia pegar bem, hein? Vamos lá. Próximo. Virando e... McDonnell Douglas MD-11. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar disso, mas esse é um avião que eu não curti. Eu particularmente não curto os aviões da Douglas. Principalmente os de geração, assim, né? De comercial. Eu cheguei a trabalhar no DC-10, no MD-11, eu não gostei, não gostei da filosofia. E ele era um avião que dava muito problema. Então a gente chamava ele de maestro, porque cada vez que ele parava era um conserto. Eu sei que é conserto com S, conserto com C, mas essa era a piadinha da época. Eu não vou ficar explicando piadinha pra vocês. Mas eu... McDonnell Douglas não tem um lugar na história, assim, da aviação. Apesar da beleza dele, ele é... Foi um dos primeiros aviões que trouxe uma tecnologia embarcada de bloquear sistemas pelo computador. Então ele era bastante avançado, assim, mas acabou não funcionando direito. A performance dele não era prometida e diversos outros problemas. Então ele entra lá no finalzinho da minha cadeia de aviação, lá pra letra E. Ó, ainda tem mais nove aqui ainda, hein? Será que vai aparecer aqui? Cem reais. R de ervilha. Airbus A320. Bom, o Airbus A320, ele é o... O que deu origem ao A320 Nel. Eu coloquei o Nel ali na letra D, se eu não me engano. Acho que foi isso. E o A320, ele foi o primeiro avião full fly-by-wire, né? Ou seja, com envelopes de voo, de proteção. E ele mudou, assim, ele foi... Ele mudou o paradigma da aviação ao tirar o manche do centro, né? Das atenções do piloto e passar a ser um side stick. Teve os seus problemas iniciais de desenvolvimento. O primeiro teve um acidente. Logo, o avião nem tinha sido certificado, já teve um acidente. Então, teve uns probleminhas, mas ele realmente, ele tomou conta do mercado depois. Então, eu colocaria ele aí na letra C. Como um avião que realmente mudou a história da aviação comercial de médio curso, assim. Vamos pro próximo. Flyer. A gente falou do 14 bis, apareceu um flyer aí. O flyer, ele só serviu pros Wright Brothers dizerem que eles foram os primeiros a voar. E assim, tinha algumas coisas interessantes nele, que a hélice, o formato da hélice, por exemplo. Ele era realmente uma hélice que já tinha perfil de asa pra sustentação. Ao contrário da hélice do 14 bis, que era mais um impeller, como se fosse um negócio de barco, do que uma hélice produzindo sustentação. Então, ele tem algumas coisas que ficaram realmente pra aviação. Mas é um avião que ele não voou, praticamente. Pelo menos o flyer 1, esse flyer que tá na foto aqui. O flyer 3, aí ele já teve, ele já fazia manobras, ele já voava até com duas pessoas. Mas é um avião que eu não gosto, assim, não gosto da forma dele nem nada. Então, entraria ali na... mas tem lugar na história dele, entraria na letra C. Embraer E2. Putz, o Embraer E2 é um avião que eu gosto muito. Eu gosto muito da asa dele, do avanço dos sistemas. Mas ele foi um avião adaptado do E1. E talvez isso tenha comprometido a performance dele no mercado. Apesar dele, ele tá vendendo bastante agora. Em relação ao concorrente, né? Quando eu falo isso, não se deu bem no mercado. Em relação ao concorrente. Que é o Bombardier lá, o C-Series 900, que virou o Airbus A220. Mas ele é um excelente avião. Silencioso demais. Com alta performance. E eu gosto bastante do E2, da Embraer. Eu colocaria ele ali na letra C. Porque ele vai... Acho que o que a Embraer conhece dele vai passar pra próxima geração de avião da Embraer aí. E vai ser aquele matador como o C-390 ou o KC-390 tá sendo. Será que tem KC aqui nessa listinha? Boeing 737 Max. Eu gosto desse avião. Ele é um avião que foi adaptado lá dos anos 50 e tudo. Mas ele ficou marcado por problemas que estão vindo à tona agora da Boeing e tudo. E aí ele acabou ficando queimado nessa história. Então apesar de eu gostar, apesar de eu achar a beleza que tem a asa dele com o duplo winglet. E ele performar, performar assim operacionalmente. O custo operacional dele em relação ao que ele tem de performance é similar a um A320 Nel. A gente pega o projeto da A320 Nel, que é baseado num projeto de 1986 ali do Airbus A320. O Boeing 737 Max é baseado num projeto de 1958. Então ele performa incrivelmente bem pro que se propõe. Mas ficou queimado na história. Vai lá pra letra E. 700 reais. Letra L, de elefante. Concorde, Mademoiselle Concorde. Pô, Concorde é... Isso é uma maravilha, não só da engenharia, como da política e da diplomacia. Em que a França e a Inglaterra, dois países que são oponentes historicamente, construíram juntos o Concorde. E ele é um avião que se a gente pensar que ele tinha um fly-by-wire mecânico, cara. É um negócio espetáculo... Computador mecânico. É um negócio espetacular. E ele voava a Mach 2, a 70 mil pés. As pessoas viam a curvatura da Terra. Eles faziam travessia oceânica em velocidade supersônica. É um... é um... é... é... é fabuloso. Esse avião é fabuloso. Então eu colocaria ele ali na letra B. B de Bravo. O Concordão aí. Maravilha. Boeing 747. O 747, ele alterou a maneira com que se voava quando ele foi lançado lá no início dos anos... no final dos anos 60. Aquele cucuruto lá, ele... esse é outro que é a maravilha da engenharia. Esse foi desenhado com régua e calculadora de mão. Pra vocês terem uma ideia, não tinha computador pra fazer um avião desse. E é o maior avião que já foi feito pela... pela Boeing comercial. E mudou a maneira que os passageiros faziam voos de longa distância. Com corredores duplos e tudo mais. Então ele tem um lugar importantíssimo na história. Eu colocaria ele ali no B também. A rainha dos céus, o Boeing 747. Que agora a gente quase não vê voando. Tem a última versão 8, mas poucas empresas compraram. Que ele... ele... hoje ele padece do mesmo mal que o A380. É um quadrimotor que não vai muito, né? As pessoas hoje... a economia é mais importante hoje. A perfor... a eficiência econômica. Faltam só três! Boeing 777. Isso aqui... aí entra a opinião pessoal. Esse é o melhor avião que já foi feito na história. A aviação comercial. E ele foi... e aconteceu dessa maneira. Inclusive assistam o episódio aqui. O episódio 777. Ele é dessa maneira porque a manutenção trabalhou já na fase de projeto. Então isso fez toda a diferença. Esse avião é muito bom. Ele é extremamente eficiente. Ele é extremamente fácil da manutenção trabalhar. É um pitelzinho. Uma maravilha da aviação. E esse vai lá pro S também. O super ali do lado da Insider. Porque tecnologia, conforto. E eu espero que o 777X... Ele não sofra desses problemas que estão acometendo a Boeing lá. Que a Boeing está procurando resolver. Porque vai ser o próximo líder de vendas. E não está sendo agora, hein? Não está vendendo quase nada. Sobram dois, hein? O que será que vai aparecer aqui? Miria AN225. Caramba! Esse aqui eu colocaria ali na letra... Na letra A. Por uma simples razão. Primeiro, ele não foi construído pra fazer o que ele acabou fazendo a vida inteira dele. Ele foi construído pra levar o ônibus espacial Buran. Que foi abandonado pela União Soviética. E ele acabou virando um cargueiro. Mas um cargueiro tão bom que só ele conseguia levar determinadas cargas inteiras. Atravessando continentes por via aérea. Então, cara, ninguém faz o que esse avião fazia. E ele foi o único. Filho único que acabou sendo destruído na guerra da Ucrânia. Então eu coloco ele ali no... Na letra A. O ANTONOV-MIRIA 225. E o último... O que será que é? Super Tucano. Bom, o Super Tucano, ele é... O avanço em relação ao Tucano. O Tucano foi um avião de extremo sucesso. O Super Tucano também é. Ele atua como um avião de ataque ao solo. Um avião leve. E também como treinador. A Força Aérea usa bastante. Inclusive, acho que só em 2024, o Tucano já bateu uns 4 ou 6 aviões aí. E a gente nem tá em guerra, né? Bate esses aviões de tráfico de drogas. De garimpo ilegal e tudo mais. Então, é um senhor avião. Até os Estados Unidos tem. O Super Tucano. Modificado. O painel modificado pra ter os mesmos aviônicos do F-18. E os pilotos de F-18 treinam no Tucano antes de ir pro F-18. Então, isso demonstra a qualidade desse avião. Como a qualidade dos aviões da Embraer em geral. Então, coloca o Tucano ali, ó. Na letra C. Tamanha importância dele, hein? Acabamos! Acabamos o tier list! E aí? Vocês curtiram? Gostaram dessas opiniões aí? Pensei que ia vir umas pegadinhas maiores aí, hein? Quer mais conteúdo desse tipo aí? Com surpresas pra eu comentar? Do nada o que que tava acontecendo? Surpresa pra mim também, tá? Não é só pra vocês, não. Então, deixa aí nos comentários se você curtiu. Se você quer ver mais conteúdo assim, a gente faz mais. Se curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E se inscreva mesmo, tá? A gente tá chegando em 3 milhões e ajuda bastante a gente. Considere apoiar. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Além de apoiar o canal, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. O seu nome aparece aqui com esses amigos. Para sempre. Onde aparecer o seu nome e o vídeo não vai sair do ar. Ele vai ficar para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.